Salve, muito beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os SCPs mais perigosos do mundo, parte 11. Lá do canal Skyrocks, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E é, eu estava devendo esse vídeo e vi algumas pessoas também pedindo, dizendo que eles tinham lançado esse vídeo aí. No caso, foi no mês passado, mas eu estarei vendo agora com vocês pra ver quais são esses outros SCPs. Já tem um tempo que a gente não vê um vídeo de SCP aqui, então eu estarei vendo com vocês agora naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E leite-se, a poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem rolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Vamo lá! SCP, sequência de cantar aí, mas... Oi, eu sou o Skyrox e bem-vindos a mais um vídeo! Bom, pra dar início no nosso vídeo de SCP, vamos ter que fazer o ritual básico, contar pra vocês como que funcionam as classes. Beleza! A primeira classe que a gente tem é a Safe. Na classe SCP, as criaturas são contidas de um jeito um pouco mais fácil, ou seja, eles conseguem conter, elas não podem. Vamos para a classe Euclidio. Essa classe, as criaturas, elas são contidas, mas um pouco mais difícil. Tipo, eles conseguem conter, mas tem chance de ela escapar. Perfeito. Vamos para a classe Keter. Essa classe é perigosa, pois as criaturas são muito difíceis de serem contidas. E qualquer descuido, elas fogem. Bom, agora que vocês sabem sobre as classes, vamos pro vídeo. Beleza! Eu sei que não são todas ainda, mas... SCP-250, fóssil de Alossauro, classe do objeto, Euclidio. Ih, rapaz... Como o próprio nome já diz, ela é um fóssil de Alossauro, um dinossauro que existiu há muito tempo atrás. Alossauro? Em 1922, uma equipe de arqueólogos encontraram... Alossauro? Fóssis até o... Por que Alossauro? Eu nunca ouvi o nome desse dinossauro, né? O que? Ele usava telefone já? Alossauro? Piada horrível, cara. Ok. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eu, hein? Caralho! Caralho! Ah, show de horrores. Qualquer coisa que entrar no seu corpo vai cair. Atualmente, o SCP está preso em um compartimento de 50 metros quadrados, que simula o seu ambiente. E, embora ele não precise ser alimentado, é necessário dar a ele, em sumo, a cada dois dias, um pouco de suíno, carne suína mesmo, pra ele ficar um pouco mais calmo, não ser descontrolado. Pois bem, esse SCP, ele é perigoso, porque se ele fugir, ele é um dinossauro carnívoro, ele vai atacar as pessoas. Então, imagina um dinossauro solto pela humanidade. Não ia dar certo. Nossa, que bizarro. SCP-1357. O Parque de Diversão. Classe do Objeto, Safe. SCP de Lugares, claramente, são os mais interessantes, na minha opinião. E esse é um deles. O SCP-1357 consiste em um parque de diversão que surgiu do nada, na cidade de... Tem que censurar, tem que censurar, porque senão vocês vão querer ir lá visitar, pra saber que parque é esse, né? Tem atrações de um parque normal, como, por exemplo, carrinho de bate-bate, roda gigante, estantes e lojas de comida. Porém, não é qualquer um que pode entrar lá dentro. Dito isso, precisamos definir duas coisas aqui. Quando eu falar pra vocês SCP-1357-A, eu estou me referindo aos funcionários do parque, pois eles não são humanos. Detalhe, todos os funcionários se parecem com personagens de programas infantis aleatórios. Ah, tá, ok. E quando eu falar pra vocês SCP-1357-B, estou me referindo ao ticket de entrada. Como eu já disse, não é qualquer pessoa que pode entrar lá. Apenas pessoas que possuam o SCP-1357-B, que até agora não existe uma forma específica de consegui-lo. Tipo, não é só você ir na bilheteria e falar, quero um bilhete. Pessoas aleatórias pelo mundo acabam recebendo esse bilhete no dia 13. Porém, se elas não usarem dentro de um mês o ingresso, misteriosamente ele desaparece. Aparentemente, pra entrar dentro do parque, a fundação descobriu que havia um padrão, onde era exigido um casal e um filho com menos de 18 anos. O problema é que na maioria das vezes, quem saía de lá era apenas os pais com um tipo de lavagem cerebral, que fazia com que eles esquecessem até mesmo que tinham filhos. Sabendo disso, a fundação resolveu enviar uma equipe treinada pra acessar o local. Oxete. E após terem confiscado três ingressos de uma família que tava indo pra lá, pro parque, eles conseguiram juntar as pessoas e mandaram pra lá. Porém, o casal saiu e a menina que fazia parte da equipe ficou lá dentro. Mano. Os soldados da fundação tentaram entrar pra salvá-la, porém era extremamente difícil, pois os funcionários resistiram muito bem. Apenas um soldado entrou lá e lá ele encontrou um gravador, onde tinha diversas conversas da menina com um dos funcionários. Até que na gravação, bem no final, um funcionário levou ela pra uma sala onde tinha altos barulhos de engrenagem, junto dos gritos da menina. O que será que eles fizeram com ela? Até hoje, a fundação não faz ideia. Por isso eles mantêm o lugar altamente protegido, pra que ninguém mais entre lá. De repente fizeram ela se transformar em um dos funcionários, né? Sei lá, um tipo de animatrônicos, alguma coisa do tipo, né? Tipo, me demorou um pouco de FNAF isso aqui, sei lá. SCP-4885. O Olly vai te encontrar. Classe do objeto. Keter. Pra começar a falar desse SCP, temos que lembrar de um clássico livro infantil que se chama Onde Está o Olly? Eu lembro que na minha infância eu ficava procurando o Olly na multidão que tinha lá, na biblioteca da minha escola. O SCP-4885 se assemelha a esse Olly, diferenciando apenas pelo fato do SCP possuir olhos no lugar dos buracos e também uma pele muito pálida. No livro, você deve encontrar o Olly. Já na vida real, você nunca deve encontrar o SCP-4885. O perigo já começa só de você saber o local exato de onde ele está. No caso de um sujeito conhecer a atual localização do SCP, a qualquer momento, ele irá se mover até a parede mais próxima e começar meio que a se juntar lá dentro. Só até ele do nada, o Olly vai aparecer no interior da pessoa. Assim, ele vai começar a sair do estômago agarrando o queixo da vítima, enquanto força sua saída pela boca dela. Cruze. Ele vai acabar destruindo todos os órgãos que tem na pessoa, inclusive a sua espinha dorsal. Uma vez que isso ocorre, um líquido amarelo será derramado pela boca da vítima e irá cobri-la, o que fará com que esta vítima se torne uma instância de SCP-4885-1, como se fosse uma extensão do Olly. Cruze. A pele da vítima vai parecer como se ela tivesse tatuado os quadrinhos do Olly. Após isso, o Olly continuará em sua localização atual, ocasionalmente patrulhando o local até outra pessoa descobrir a sua localização novamente. A fundação tentou conter o Olly, porém, muitos funcionários e soldados acabaram sendo assassinados. Atualmente, o Olly está contido por um sistema de computador que gera coordenadas aleatórias para meio que caminhões saírem com ele. Eu disse caminhões porque são vários, fazendo transporte ao mesmo tempo. Assim, ele nunca vai ser descoberto. E a única pessoa que pode saber disso que não é uma pessoa é o próprio computador. Pois bem, nunca encontre o Olly. Ih, rapaz. SCP-1561, Coroa da Majestade. Classe do Objeto, Gloriosa. Hum? Eu sei, eu sei. Você está se perguntando o que seria a Classe Gloriosa. Acredito que esse é o único objeto dessa classe. Ele foi definido nessa classe pois o seu poder é exatamente como diz o nome. Glorioso. Eu vou te explicar melhor sobre ela. Ela não passa de uma coroa normal de ouro. Digo normal só na aparência. Pois seus efeitos na humanidade são extremamente perigosos. Se essa coroa for parar na cabeça de alguém, é aí que a merda começa. Pois esse indivíduo vai se tornar um rei. A coroa literalmente vai tomar conta do seu cérebro, tornando ele uma nova pessoa. Realmente como se ele fosse um comandante. Mas aí vem o problema. Todas as pessoas que olharem para o indivíduo com a coroa se tornam servos dele. Como se essa pessoa fosse uma divindade, onde elas fariam de tudo até dar a sua própria vida pelo rei. O rei recém-coroado também desenvolve um magnífico senso de governar, o que o capacita de construir um exército real de cavaleiros e estabelecer o seu reino. Teve um caso na fundação onde uma filial foi dominada completamente pela coroa. E o único jeito que eles encontraram de tirar a coroa da cabeça do sujeito foi decapitado por ele. Homens que não testemunham diretamente a grandeza da coroa real podem resistir ao seu efeito. Esses serão rotulados de hereges banidos da terra ou outra forma que seja pedido da majestade. Mas enfim, após esse caso que eu já contei para vocês, outra pessoa vestiu a coroa. Porém, alguns funcionários da fundação acabaram olhando para a coroa. Um desses foi o sargento... A fundação resolveu levar o irmão do sargento para meio que conversar com ele e ver se descobriam onde estava o SCP. Bom, segue aí um áudio do que aconteceu nessa conversa entre os dois. Ah, tá. Simulation. Dramatizacion, né? Sou eu, seu irmão. Nossa, que bom te ver aqui. O cara tem até a... A cadeira gamer braba, ó. Pensei que eles teriam te matado. Quem... Do que você tá falando? Quem ia me matar? Ué, os hereges, eles estão por toda parte aqui. O rei tava certo. O rei sempre esteve certo. Você... Você realmente acredita nessas coisas de hereges e reis? Como não? Eles já viram a queda de uma filial? Hum. Tá. É... Bom, isso foi um caso à parte. Acredito que não vai se repetir novamente. Hum. Ah, meu Deus. Pegaram, meu irmão. Tudo bem, c******. Eu... Eu quero jogar limpo com você. Me mandaram vir pra cá pra te fazer uma pergunta. Aonde está a coroa? Aonde mais estaria? Na cabeça do rei, é óbvio. Hum. C******. Só me responda. Aonde está a coroa? Podemos ir embora. Ué, pode mostrar a cara do cara, mas não pode falar o nome dele, ué. Vocês pegaram, meu irmão, também. Hum. Em breve vocês vão ver a fúria do rei nessa filial de mer... Ixi... Após isso, a fundação conseguiu encontrar o rei. E ele está sendo contido por 10 soldados. Porém, todo cuidado é pouco. Pois se eles taparam ou seus súditos vierem me salvar, a humanidade vai ter um grande problema. Já pensou? Depende de quem colocar o... A coroa, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei que isso vai me ajudar bastante. Lembrando, se você é novo no canal, clica no botão de se inscrever. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e fiquem bem. Beleza. Bom, tá aí, gente, Skyrocks pra vocês, trazendo um pouquinho mais de SP pra nós. E esses aí, eu realmente não estava ligado neles. Confesso que esse daqui foi a lista que ele trouxe um pouco mais leve, por assim dizer, né? Não deixando de ter aquele... Aquela sensação de perigo, principalmente esse último aí, no caso. Né? É... Imagina, cara. Já pensou essa parada cair na cabeça errada, mano? Já pensou se cair num... num gado da vida aí que... Enfim, esquece. Não vou nem me aprofundar muito nisso que eu vou acabar entrando de política aqui, tá ligado? Então, esquece. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. O link do Skyrocks estará na descrição. Se tiver mais algum vídeo desse canal que vocês queiram que eu assista, tipo as Lendas Urbanas, que eu sei que ele tem algumas que eu ainda não assisti todas. Eu sei que ele tem uma playlist também de Lendas Urbanas também. Caso vocês queiram, deixa nos comentários para a gente ver juntos, tá bom? Deixa nos comentários também o que vocês acham a respeito dessas paradas de SCP. Mas, é isso, né? Não leva a sério porque nem... São contos de terror. Então, qualquer coisa, se for verdade, fica tranquilo o que a gente tem como também existe. Confia. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Só guardar mais vídeos. Até a próxima. E valeu, guarda.